Salve salve rapaziada, Linkeiro na área trazendo mais um pra vocês e mais um pro nosso canal Se por acaso durante o vídeo vocês ouviriam um ruído ali, é um motorzinho aquele que bate no chão, tá ligado? Enfim, ontem a gente teve uma nova evolução, duas na verdade, que vão te conseguir dar ali uma opção pra perna ruim a mais Você consegue colocar um jogador que tem até 4 de perna ruim com 1 a mais, então você pode colocar um jogador com 5 de perna ruim E a gente tem também o treino de drible, porém o treino de drible ele não funciona pra deixar um jogador 5 de skill O máximo que você vai conseguir é 4 de skill, tá? E aí rapaziada, eu já te adianto que essa evolução é uma evolução de suporte É uma evolução pra você poder utilizar em algum jogador que você já tá evoluindo, por exemplo Se por acaso eu simplesmente pegar aqui e lançar essa evolução em qualquer um jogador que seja até 84 de overall Não vai ser legal, né? Porque a classificação geral é 84 Então a gente não vai ter ninguém pra evoluir diretamente que vai ficar interessante Da mesma forma o treino de perna ruim também limita 84 de overall E não vai fazer sentido a gente evoluir aqui, por exemplo, a Gabi Nunes Você vai olhar e falar, vai correr 87, chutar 83, mano, não vira, tá? Então é um combo de evoluções e nesse vídeo eu vou te mostrar as melhores Mas antes disso, você tá inscrito aqui no canal? Se não tiver, confere aí, se inscreve e ativa o sininho pra ficar por dentro dessas novidades E também de todas ao redor do Ultimate Team A primeira coisa que eu tenho pra te falar rapaziada É que essas evoluções, pela grande quantidade de evoluções que tá chegando Tá ficando até complicado de achar certinhas Porque é muita combinação de evolução Inclusive ontem um dos sites que a gente olha falou que tava adicionando mais de 100 milhões de jogadores Porque é muita evolução, é muita combinação de evolução Primeiro aqui é o Embolota, rapaziada Pra você aí que gosta de um atacante mais centralizado É um cara que vai ficar com uma boa velocidade Uma finalização insana, né? Um posicionamento 96, 91 de finalização 98 de foreshute É um passe agradável, fisicamente bizarro de bom O drible dele também é legal Fica 4 skills sim de perna ruim De play styles aqui ele vai ter o do foguetinho, né? Que é o quick step Além disso, vários outros play styles Pra você que fizer esse cara Pra mim a melhor cartinha de entrosamento é caçador Você começa evoluindo ele aqui, rapaziada No... Mantendo o equilíbrio Você vai ter que gastar 75 mil E ele vai ganhar ali o foguetinho, né? No caso É a primeira evolução Depois você vai evoluir ele No treino de perna ruim Que é o que saiu ontem E posteriormente você vai evoluir ele No de drible Então esse cara vai ficar 4, 5 E com todas essas estéticas Então esse é o caminho aí do embolo Aí aqui agora eu tive que vir pra outro site Porque lá no futibinho Eu nem tava conseguindo encontrar É a Salmon Que inclusive está extinta nesse momento, tá rapaziada? É um atacante bem legal Você pode utilizar também pela ponta, tá? Você vai utilizar ela Na melhoria de drible Ela que é 3, 3 Vai ficar 4, 3 Depois você vai melhorar essa jogadora No sob controle Que você vai gastar 75 mil E depois você vai evoluir ela no finalizador Então assim É uma jogadora cara, né? Você vai ter que gastar aí uma grana Vale lembrar que o finalizador aqui Eu acho que eu até já usei no meu aqui Eu ia olhar o valor Mas é entre 100 e 75 mil Então aqui a gente tem duas evoluções pagas, tá? Mas pô, ela vai correr 94 Chutar 92 Drib 90 Vai ficar 4 skills Sinto perna ruim Ágil pra caramba 96 finalização 97 posicionamento Não pode ser ruim, né? E agora a gente tem uma aqui, rapaziada Através de uma evolução prata, tá? Só pra você ver o nível de qualidade disso aqui Você vai comprar aí o Nordin Ou Nordan Não sei como que é a pronúncia do nome dele Você vai evoluir ele primeiramente No melhoria de skill move, tá? Ele que é 3, 4 Vai ficar 4, 4 Depois você vai evoluir ele no cortar pra dentro E aí esse cortar pra dentro custa 100 mil coins Tudo isso tem que ser levado em consideração Por você que vai fazer Depois você vai evoluir ele No sob controle, tá? Que também é pago 75 mil E pra finalizar vai evoluir ele lá no finalização É caro? É caro, mas fica legal, né? Pô, 90 Chuta 90 Drib 92, tá? É interessante É a melhor evolução, Linker? Não Ah, ainda tem o melhor Vamos no culamê agora, hein, rapaziada Esse fica bravo pra caramba 5 barra 5, filhão Primeiro você vai evoluir ele No melhoria de drible Depois você tem que ter o melhoria de fundação Pra poder lançar esse cara Depois você vai evoluir ele no melhoria de perna ruim E depois no de finalizador Esse jogador vai ficar 5 barra 5 Joga de atacante Joga de ponta direita Joga de ponta esquerda Boa velocidade Aceleração controlada 98 de posicionamento 96 de finalização A parte passe dele é legal Agilidade interessante Tem uma boa reação, tá? Boa carta aí Se por acaso você tiver coragem Interessante Temos aqui também o Mbelmu Que fica 5 barra 4, tá? Você pega a cartinha ouro dele Evolui ele No melhoria de perna ruim Depois você precisa ter a evolução de fundação Mas pra você que tem evolução de fundação Pô, tem uma evolução ali que é bizarra de boa, tá? E depois você evolui ele no cortar pra dentro Esse cara vai ficar com 91 de finalização Agir pra caramba Mas de caçador legal E o melhor disparado é o Barcola do PSG Mano, vocês tem noção de que esse cara fica muito bom Por 100 mil coins Esse é o valor que você vai gastar pra poder fazer o Barcola Eu vou até comparar esse cara com o Mbappé aqui no finalzinho Você evolui ele primeiramente Ele que é 3-3 Você evolui ele primeiramente no melhoria de drible Depois você lança ele lá no melhoria de fundação Então aqui ele já passa de 3 de skill pra 5 de skill Só nessas primeiras duas evoluções, tá? Depois você vai evoluir ele no melhoria de perna ruim Ele vai ficar 5-4 E aí você vai gastar 100 mil pra evoluir ele no de finalizador Esse cara vai ganhar trivela Vai correr 95 É sério, olha essa carta aqui, gente É descomunal, olha aqui E qual 91, pique 98 Finalização 96 O passe curto 90 Visão 91 Cruzamento 89 Agilidade 91 Bom controle de bola Com postura bizarra 5 de skill sim de perna ruim Só a força dele que é 70, tá? Mas pô, vamos lá Vamos fazer a comparação dele Com o Mbappé ouro Só pra que você tenha uma noção Dessa evolução, velho Na moral, pra você que tem Ele não corre mais com o Mbappé Mas chuta mais com o Mbappé Tem mais passe com o Mbappé Tem mais drible com o Mbappé Não tem mais defesa E nem mais físico Mas é uma carta similar ao Mbappé Com 5 de skill sim de perna ruim O Mbappé é 5-4 O Mbappé custa 1 milhão e meio O Barcola custa 100k Pra você evoluir Pra você que tiver as evoluções Vai custar um pouquinho mais 110 Porque você vai ter que Sniper no mercado aí Então assim Simplesmente Bizarra, tá? Essa evolução do Barcola aqui Pra esse nível do jogo Então o vídeo que eu tinha pra vocês Hoje era esse Comenta se tem algum Que eu não mencionei aí Tamo junto Se inscreve Ativa o sininho anuais E eu fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho